Música Boa tarde galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, chegou a vez da Fernanda se jogar do avião Vamos lá atrás dela E aí Fê, está amarradona aí? Estou Está preparada para se jogar do avião? Preparada Fala aí para nós, conta para mim Primeiro salto? Primeiro salto Meu incidência, hein, fez a liga, meu primeiro salto Ah, meu amor de Deus Vamos ver o que se enrola então, legal? Fala aí, quem é essa galera que veio junto com você? Jean E aí Jean, tranquilo? Vamos embora também, mano, se divertir? Quem é que é o outro que veio junto aí? E aí rapaz, tranquilo? E aí Denis, vamos de novo então? Ajunta os quatro aqui, para aparecer Aê rapaziada Cadê aqueles sorrisos não? Ah, cadê o coraçãozinho? Cadê o tchau? Aê, está na sua Vamos lá então? É isso aí É isso aí galera, cadê o recado? Show E aí, só alegria? Só alegria Então vamos aqui Vamos então Corriso É isso aí, pode subir Olha pra cá 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 A CIDADE NOVA Seja bem-vindo à Queda Livre, é nóis! É nóis! E aí, Fê? Você está na sua volta na Queda? Ah! É isso aí! Seja bem-vindo à Queda Livre! É nóis! E aí, Fê? Curtiu o passeio? Muito! Não tem palavras! É a melhor coisa da vida! Então é isso aí! Seja bem-vindo à Queda Livre! Está de portas abertas! Obrigada! Curtiu? É isso aí! Seja bem-vindo!